Complicada, como no bairro do Itaquera, onde nós sobrevoamos nesse momento, a gente pode ver o córrego conhecido como Córrego Verde, foi o grande causador de tantos problemas. Ele transbordou por causa do temporal e inundou algumas ruas da região. A chuva forte também refletiu no trânsito e o congestionamento chegou a 164 quilômetros, acima da média para o horário. Foi uma tarde difícil. Em tempos de seco, o paulistano teve de se readaptar a cenas como essa e exercitar a paciência até as águas baixarem.